E aí galerinha do YouTube, tranquilo, aqui é o Grilo e trazendo hoje para vocês algumas informações aqui Que a Treyarch já está preparando os jogadores para a nova DLC Ontem teve um patch em que não modificou nenhuma arma, eles não fizeram nenhuma modificação de arma Eles só fizeram algumas modificações de respawn e alguns scorestreak, nada assim que a gente consiga ver a diferença realmente Porém, eles adicionaram algumas informações extras, como os novos calling cards Os calling cards que eles colocaram no momento foram o seguinte, os calling cards aqui dos Prestige Como vocês podem ver aqui, antes não tinha os calling cards do Prestige Então eles colocaram aqui todos os Prestige, vamos ver um a um O Prestige um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, o nove Olha lá, eu ainda não abri o 10 e o 11, então está aqui o 10 e o Prestige Master Na minha opinião, o 10 é o mais bacana E também foram adicionadas novas opções, novas informações para a parte do zumbi Eu vou abrir a parte do zumbi E somente para informar para vocês, eles não vão colocar nenhuma arma disponível Vocês podem ver aqui, eu posso até voltar e tentar entrar aqui no Create a Class E vocês não vão ver nenhum, desculpa, não adianta eu mostrar para vocês que não existe nenhum slot disponível Pelas informações que eu andei verificando, é a seguinte Eles não vão colocar mais nenhuma arma, porque tecnicamente para colocar uma arma no jogo Depois do jogo estar pronto, assim, de eles terem feito o jogo, é muito complicado A única opção de eles terem colocado a Peacekeeper Porque parece que a Peacekeeper foi feita antes, na verdade, junto com o jogo Então eles só disponibilizaram o jogo para o público Então vamos lá, voltando aqui, eu vou mostrar também o que eles disponibilizaram no zumbi Enquanto faz a abertura do lobby do zumbi Eu gostaria de falar com vocês que hoje eu fiquei com o coração na mão Eu acho que muitos de vocês já conheceram a Sunny, a minha cachorrinha E ela machucou o olho dela, cara Então eu tive que levar hoje no veterinário Fiquei muito triste com essa situação Tadinha, ela vai ter que ficar uns 3, 4 dias tomando remedinho E colocando um soro no olho para ver se recupera um pouco a visão Porque teve um machucadinho no olho dela Alguma pedra bateu, então acabou machucando o olho dela Se isso for, sei lá, se isso for relevante a essa conversa aqui Agradeço a opinião de vocês, agradeço a compreensão de vocês Se não for, passe esse vídeo um pouco para frente E vamos para mais história do Call of Duty Na parte do Call of Duty aqui do zumbi Eu vou mostrar para vocês o que eles disponibilizaram agora para a gente Se você colocar aqui no Public Match Na verdade não é aqui Yeah No Leaderboard Eles já disponibilizaram novas informações para o Leaderboard Como vocês podem ver aqui, antigamente já tinha o Global Green Run O Nuketal agora já vai estar disponível também para todo mundo O Nuketal no modo Multiplayer Então ele vai estar disponibilizado agora no lobby normal Então isso quer dizer que independente do que você esteja jogando Ele vai cair sem que você escolha um modo específico No Nuketal Porém eles retiraram o modo Most Pit Muita gente gostava do Most Pit Eu principalmente gostava Porque sempre tinha Eram mapas menores Porém eram mais dinâmicos Então realmente eles retiraram isso E eles adicionaram alguns modos Como por exemplo Eles adicionaram o Domination no Hardcore Que não tinha antes o Domination no Hardcore E uns dois outros modos também no Hardcore E aqui eles adicionaram já o Alcatraz Como vocês podem ver aqui já tem a informação aí O Moved of the Dead No Alcatraz com a figura dos quatro personagens ali A imagem de um zumbi no fundo Bem no fundo com os olhos vermelhos A torre ali Quer dizer, a torre não Opa, agora eu acabei dando uma ideia sem querer Aquela ali atrás é a ponte de São Francisco Lembrando que a ponte também pode servir como torre Ou algo parecido por easter egg Lembrando que para fazer o easter egg O easter egg mais ou menos vai ser fugir da ilha Quem sabe não seria fugir da ilha E ir para a ponte de São Francisco e ligar a torre Mas vamos esperar para ver no que a gente vai ver E aqui a última informação que eu gostaria de trazer para você É o seguinte, já foi adicionado também o modo Griff Cell Block 4Z4 4 zumbi 4 versus 4 Então é o mesmo modo Griff Que a gente já tinha Mas só que agora vai ser no Cell Block Dentro da parte do Alcatraz E agora está aparecendo ali Que vai ter aquele cachorro Então a adição que eu acredito que eles colocaram Além dos zumbis Também terá aquele cão ali Que a gente ainda não sabe se é Algo que é para ajudar a gente Ou algo para atrapalhar Então é praticamente isso aí galerinha Estamos aqui na espera Desse novo DLC Estou ansioso para esse DLC Esse final de semana é um final de semana de Double XP Então eu espero que todos aproveitem o Double XP Desse final de semana Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Te vejo no próximo vídeo Valeu, paz e até mais